Fiz muitos anos neste trabalho, estive de boa, durante muita hora, só que a saúde foi empurrando e já não está a fechar para ela. Pode abrir? Uau! É um geloso que são os gelos que são feitos. Eu a quero uma vida nova! Eu a quero uma vida nova! Uau! Que gira! Que gira! Está muito bonita Carlos! Carlos Saramago, está muito bonita! Está linda Carlos, obrigada! A série do coração, obrigada! Que linda! E tem brilho nos olhos, às vezes se os desenham e não põem brilho nos olhos e eu fico triste porque eu sou uma pessoa que tem brilho nos olhos. Quando não tem... Já tive aqui mais! Já tive mais brilho! Já tive mais brilho! Ah, mas agora tenho mais brilho! Agora vou ficar aqui no 2017! Portanto, deixa lá que não está mal! Está ótimo! Obrigada! Muita senhora! Do coração! Minhas três dias que sempre foi agora! Obrigada! 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 Posso guardar para alimentar? É para você! Vou fazer um... Vou mandar para uma madrinha para mandar para gravar para conhecer! Ok! Com muito carinho! Obrigada! 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 Obrigada!